Fala aí pessoal aqui do canal Anatômio Grande, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Sims 2, Pamela Petras E hoje pessoal, estou trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, onde no último episódio, caso vocês não tenham assistido Tem aí no canal a playlist completa de tudo que aconteceu, de todos os vídeos, se eu não me engano foram... Ah, não sei, que se dane quantos vídeos foram, pois bem Hoje a ideia é a seguinte, já que eu tô tentando conseguir um dinheiro com ela Pra gente poder pegar um táxi, eu não sei se tem que pagar o táxi Por ver das dúvidas, eu tô tentando conseguir um dinheirinho extra com ela, aqui vendendo os bagueves que ela tem na loja E olha, tá difícil, tá mega difícil Ó, chegou um chuzinho aqui doido Será que eles vão comprar? Deixa eu ver aqui os pontos de cliente Ó, esse aqui é novo Os clientes mais antigos dela Opa, calma aí Tá dando umas travadinhas de leve Deixa eu ver Esse cliente aqui A lealdade dele Vamos ver se a lealdade dele é boa Clica Aqui Olha, não sei Tá, vamos ver aqui dos outros clientes Ó, desse aqui É positiva A vantagem dessa de ter bastante clientes é Ó, esse aqui é negativo Por causa que você consegue mais dinheiro, eles sempre compram de você Essa tonta aqui tá brincando com o quê? Uma esfera, sei lá o que que é isso Tá, a Pamela tá dormindo por causa que ela tá bem ruinzinha o status dela A gente ainda não arrumou um marido pra ela Faltam 22 dias pra ela envelhecer, pra ela virar uma idosa E eu quero muito que ela tenha um filho ou uma filha Antes desse frase E é por isso que nesse episódio eu vou tentar arrumar um marido ou namorado pra ela Mas preferencialmente eu vou tentar um namorado Se não der certo eu vou adotar Porque tem, se você não consegue gerar um Você adota Ou você pega os que jogaram fora Bom, esse povo aqui ficou olhando, não sei o que Vamos acelerar esse tempo Vamos ver se eles compram alguma coisa Eles são muito Mukirana Ó, aquele ali comprou Amanheceu o dia e ele comprou Vai lá, Pamela Acorda, Pamela Acorda, Pamela Vamos, Pamela Foi lá de camisola Tá certo Ok Vou até fechar a loja Por causa que se não vai ficar chegando gente Vai Deixa eu aqui Só o cinza da casa Ok Aí vai chegando gente Vai atrapalhando A gente quer sair com ela Não vai dar certo Ó Já conseguiu um dia de no extra Vamos ver se aquela ali compra Vamos ver as terceiras prateleiras Vai, Pamela Vamos filha Isso, acelera aí Beleza Já conseguiu A gente ainda ficou com lucro Deixa eu ver O que que era que eu ia comprar aqui Acho que era uma máquina de lavar Lava-louças Acho que é aqui Não Muito caro Isso vai ser uma lava-louças Não, é compactador de lixo Não Ah, isso aqui é a lava-louças Custa R$550 E eu vou vender E eu vou vender esse compactador de lixo Porque eu não quero Eu quero uma lava-louças E o dinheiro ainda assim não deu Tem que comprar um CTRL Z Tem Quanto dia? Quanto que eu perco? R$150 Eu comprei por R$375 Eu acho que já tinha antes da casa Não, então deixa quieto por enquanto Vamos lá A saber Bora logo Vamos ligar para Chamar táxi Calma aí Hoje ela tem trabalho? Hoje ela tem trabalho As caras são Ainda não passaram para buscar ela Oxi Mas que ela não passa e depois vai falar que ela não vai para o trabalho? Eu não entendo Vai lá, pô Chama o táxi Isso O táxi já vai passar para buscar ela Vai lá se arrumar Que você tá muito feia Vai lá Para de se preocupar Você vai ter uma família assim antes de envelhecer Vamos para a melá Apronte-se logo antes que o táxi chegue Aí, chegou Aqui em Bela Vista Dá para a gente ir no Café Pequeno H&M Jardins do Rei Livraria 3 em 1 Loja Municipal Mundial de Animais Cara Mora no No Micro Shopping Parece ser interessante Vamos lá Depois dele a gente vai Para algum outro lugar Ou para uma loja de animais Olha o táxi Chegou Vai lá, pô Vamos pôr a melá Vai lá, pô Ó E a gente tá no inverno Vamos Tá bom, tio? Não precisa mais buzinar Bom, eu já volto Bom, ela chegou aqui na loja Aqui no Shopping E vamos ver aqui o que tem de bom Deixa eu ver Tem televisões Não, aquilo ali é uma cantina E cara, aqui grava bastante Tem muitos sims Vou até dar uma pausa aqui Para ver um sim Para a gente poder conversar Para ver Consegue alguma coisa assim Especial com esse sim Deixa eu ver aqui Ela vai usar o banheiro Cadê? Ela tá precisando muito do banheiro Ó, aqui tem um carinha Interessante para ela Carlito Teng Depois que ela terminar aqui De usar o banheiro Eu vou falar para ela Já falei Então ela falou Para cumprimentar ele E aqui ainda assim Tem um telefone Para a gente Ah, não dá para usar O telefone Deixa eu ver a cara dele É bem narigudo Mas dá para o Biasco Para a Pamela Pamela, vai lá O que ela vai fazer? Não Vai lá, cumprimenta ele Isso Olha, parece ser um cara bom Isso, vai lá Beleza, vamos Conversar com ele Vamos conversar Olha, estão conseguindo 11 pontos de desempenho Opa, perdeu Ah, a Pamela Ela não sabe conversar de boa Vai lá, Pablo Lembra que eu vou conversar com ele De novo Conseguiu Conseguiu Ah, não Foi a velha ali Assistindo televisão Jesus, amado O que está passando na televisão? Ah, fiz Vamos tentar Fletando ele Vai, vai, vai Oxi Meu Deus Que cara bundão Não gosta da Pamela Cara Eu acho que o jeito Vai ser adotar Vai ser esse o jeito Vai brincar com ele Tenta Tenta brincar com ele Talvez vocês consigam Alguma coisa Cara Que cara chato Ele é muito chato Vamos Dá pra ter alguma outra interação Por aqui Deixa eu ver Cara Tá travando Muito Tá travando demais O jogo Por causa que Há um lote muito grande Esse lote comunitário Travou Meu Deus Voltou Vamos Ai Belezar Belezamento Grátis Para Cadê Não Isso Vai receber Um embelezamento Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ela vai Vai dar uma mudada Vamos Pamela Deixa eu acelerar o tempo Para ela chegar logo ali Destrava Praga Tá travando muito Vai Cara O The Sims 2 É muito top Jesus amado Cara Destrava Praga Que droga Travou de novo Vai Destrava Ó Dá Dá pra gente Alterar A cara Dela O cabelo Não dá Pra alterar Dá Dá pra alterar O cabelo Para as roupas Deixa eu ver Esse cabelo Dá uma virada Ele é bonito Mas Eu não tô Pensando Mudar Agora O cabelo Dela Ó Esse seria legal Também Deixa eu ver Esse também Não Eu não gostei Muito Deixa eu ver Um outro Cabelo Esse também Mas eu não quero mudar Por enquanto Deixa quieto Jesus amado O que tá acontecendo Na cara da mulher Ficou do mesmo jeito Cara Você ainda Fala que ela Mudou Como assim Então vamos lá Bom Eu não encontrei Aqui o que eu queria Que era um namorado Pra ela Deixa eu ver Cara Uma bruxa Meu Deus Cara Eu preciso ter muito Contato com uma bruxa É isso que eu preciso Vamos Cumprimentar essa bruxa Cara Eu vou ter que fazer um negócio Vai exigir assim Um teste de cheats Pra poder fazer Pra bruxa poder lançar Um feitiço na pâmela Pra pâmela virar bruxa Eu queria muito fazer isso Ela virando bruxa Talvez o tempo de vida Dela prolongue Mano Eu consegui encontrar Uma bruxa Tá Vamos primeiro Só cumprimentar ela Depois a gente Convida ela Pra visitar a casa dela Olha lá Vai ser essa meta Vai ser essa meta A pâmela vai virar bruxa Cara Perfeito Perguntar É Vamos Quais são suas habilidades Vamos tentar dar uma conversada Isso Ah Ela perdeu desempenho Achei que ela tava de boa Vamos tentar conversar Não dá pra conversar Não Entretem Tenta contar uma piada pra ela Pâmela Você é muito chata Depois você vai tentar Conversar com esse cara Aqui Isso Depois você vai tentar Passar um tempo Com ele Conversando Isso é Se ele não for embora Primeiro Ah Já foi embora Vamos ver Aí Conseguiram os pontos De desempenho Isso já é bom Bom Já que a gente encontrou a bruxa Vou tentar chamar o táxi De novo Pra gente Pra Pâmela Para de largar Se dá uma de doida Vou tentar chamar o táxi Aqui Pra ir pra outro lote Aí já vai passar Menos mal Eu vou agora Tentar adotar Um bichinho Pra ela Que é o que eu quero muito Cara Eu não sei Mas a Pâmela Vai virar Uma bruxa E tá Vou de novo Essa é a loja mundial Dos animais Ela vai adotá-la Por que ela se entende Tá morrendo de sono Mas acorda Tá chegando Provavelmente No próximo episódio A Pâmela Vai dar bruxa Sim Para Provavelmente no próximo episódio A Pâmela Vai virar uma bruxa E vai fazer seus feitiços Que é o que eu queria muito Ainda não vou encerrar o vídeo Vamos primeiro adotar o bichinho E depois a gente vai Ajeição do vídeo E pronto E eu já volto pro próximo Que isso aqui deu mal demais Ok Tchau Bom A Pâmela chegou aqui Na loja de bichinhos E eu vou Talvez adotar um cachorro Deixa eu ver Vamos ver qual que é Esse cachorro Se ela vai ter O suficiente Deixa eu ver se tem uma coisa mais interessante Tem batos Tem outros cães Eu acho uma bonitinha Esse aqui Olha a cara dela Eita o cachorro da cara Jesus amado Eu acho melhor adotar mesmo Bom Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram mesmo Deixe o like favorito no vídeo Compartilhe em suas redes sociais Deixa eu parar essa música aqui Que vai ainda dar um copyright aqui Infeliz Deixe o like favorito no vídeo Se vocês gostaram Compartilhe em suas redes sociais Compartilhe com os amigos Nos vemos no próximo episódio Espero realmente que tenham gostado E até o próximo vídeo Dag dag